Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo da TV ProMoto. Eu sou o Jaca Joia e vou apresentar a você como instalar um cooler de freio traseiro na sua motocicleta importada. Esse aqui é um cooler fabricado pela Corona aqui no Brasil, no interior de São Paulo. O principal objetivo dessa peça aqui é ajudar a aumentar a eficiência do seu freio traseiro. Especialmente o pessoal que usa a moto em competições de velocidade costuma reclamar que em algumas ocasiões o freio traseiro perde a eficiência, fica baixo, fica um pouco borrachudo. Então com esse radiadorzinho aqui do fluido de freio instalado na moto, a eficiência vai aumentar. Se você é um desses que pretende instalar esse produto, eu vou te mostrar aqui agora no passo a passo. Acompanhe comigo! Bom, a primeira atividade é retirar essa borrachinha com cuidado, né? Essa borrachinha aqui protege o sangrador aqui do fluido de freio. Vamos guardá-lo aqui no local. E o produto já é oferecido com essa mangueirinha aqui para evitar perder o fluido de freio e cair no chão, né? Sujar o meio ambiente. Então, a gente vai soltar aqui. Mas eu vi que vai vazar um pouquinho, eu vou botar uma vasilha aqui embaixo da moto para não cair no chão. Obviamente, depois dessa tarefa, você vai precisar sangrar, tirar o ar do que eventualmente entrar aqui no sistema. Ok, foi tirado aqui o original. Agora o cooler vem com três arruelas, né? Serão todas necessárias. E uma arruela está aqui. E a gente vai colocar essa parte aqui dentro. Uma arruela aqui. A outra arruela aqui. Poderia até utilizar a arruela original. Mas não foi necessária. Dar o primeiro aperto com a mão. A mesma chave doze. Não vai apertar muito, né? Não precisa espremer tanto assim, né? Dar um aperto, obviamente. Não pode ter falhas. Mas quando a gente for sangrar agora, a gente vai ver se teve algum vazamento no sistema. A gente encaixa novamente o sangrador aqui. Pronto. Vamos iniciar o processo de sangramento. Pra quem não conhece o sistema de sangramento, consiste de três etapas até bem simples, né? Primeiro, ver que o freio até baixou bastante. Porque ele... Realmente ele perdeu... Vai precisar de mais fluido de freio aqui. O sistema de sangramento é bombear aqui até que o pedal endureça. E assim que ele endurecer, a gente vai soltar aqui pra descer, olha. Eu vou retirar aqui a tampa do reservatório de fluido traseiro aqui do freio, porque a gente vai precisar completar. Nesse momento é importante verificar qual a recomendação do fabricante da sua moto. No caso dessa moto, o fabricante recomenda o uso de freio DOT 4, fluido de freio. Vamos providenciar um DOT 4 aqui. E a gente vai sempre completando, na medida que for fazer o sangramento. Pra que não entre ar aqui pelo reservatório também. Certo? Então, vamos bombeando. Bombeando. E solta aqui. Veja que ele já sai um pouco de fluido ali. E sempre sai um pouquinho de ar também. E sempre sai um pouquinho de ar também. O processo de sangrar é simples. Você bombeia aqui o pedal de freio até ele endurecer. Quando ele endureceu, você segura e não vai parar de segurar. Quando você solta aqui, ele escorre em fluido. E você fecha novamente. Aí que você solta a mão aqui. Senão você entra ar ao contrário. Já que encheu ali, vou só esgotar a minha vasilha. E esse processo tem que ter paciência. É um processo bom pra tomar um guaraná, uma servidinha, pra quem bebe. Pra fazer com calma e ter certeza que retirou todo o ar do sistema. Esse também é útil pra trocar o fluido de freio. Depois de muito tempo andando, ele vai ficando mais líquido. Vai perdendo um pouco da sua eficiência. E se você mantiver esse processo de troca do seu fluido, você garante uma melhor frenagem. Veja que o meu líquido de fluido ali no reservatório já baixou. Eu vou completar. E agora eu vou continuar sangrando até parar de sair bolinhas aqui no meu conduíte transparente que vem junto com o produto. Bom, eu já estou na etapa final aqui. Eu vou fazer uma última sangrada só pra que você possa observar no close aqui. ver que o fluido de freio já está saindo sem nenhuma bolha de ar. Isso é sinal que está tudo ok. Vamos ver se você consegue ver aí. Veja como ele está sem nenhuma bolha. Vale lembrar também a importância dessa mangueirinha pra que não caia fluido de freio no disco. Isso é terrível. Minimiza bastante. Atrapalha muito o sistema de frenagem. Pode até comprometer você ter que trocar o seu disco. Então, essa mangueirinha é muito útil. Está instalado. Vou retirar aqui a mangueira. Agora basta colocar a borrachinha de volta. Agora o sistema de freio ganhou um radiador, um cooler, pra poder resfriar durante momentos que você estiver precisando frear em trechos mais de alta velocidade. Então, isso vai aumentar a eficiência do seu freio nesses momentos. A hora de fechar a nossa tampinha do reservatório de óleo. Fechar bem fechadinho. Observar que o nível está dentro do que é mostrado nesse visor aqui do lado de fora. Não pode estar abaixo de forma nenhuma. É uma outra peça da moto que você basta um leve aperto. Não precisa muita força. No próprio sangramento a gente já viu que não tinha vazamento nenhum aqui. Ok, tudo ok. Serviço feito. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica bem simples. No nosso canal do TV Promoto a gente tem muitos outros vídeos com dicas, como esta aqui. O endereço é www.youtube.com.br tvpromoto ou se você preferir, moto.tv.br www.moto.tv.br Eu te convido a conhecer também a revista Promoto. É a revista que a gente fala todos os assuntos sobre o motociclismo off-road do Brasil. Tudo o que interessa, novidades, lançamentos, apresentações de motos e produtos, serviços, manutenção mecânica, competições. A revista Promoto você conhece no www.revistapro.com.br E a gente tem, além da versão impressa que você pode receber em casa, a versão digital para você baixar para o seu smartphone, tablet ou assistir ver no seu computador. A versão digital bem bacana também. Tem galerinha de fotos, vídeos. É uma versão bem dinâmica também. Beleza? Espero que você goste. Se você gostou, clique em curtir o vídeo e inscreva-se no canal para receber atualizações. Valeu? Um abraço para você e muito obrigado.